Tantos dias sem o teu calor O tempo voa como um beija-flor Que saudade tão doida Me faz relembrar o tempo que foi Vou te vibrar de tanta emoção Linha lágrima contida Era achar uma saída Enfim, já não aguento mais É duro suportar Adoro Porque Adoro Mas falta de ti Amor Só refrão de vocês, por favor A luz dos seus olhos Eu faço lembrar Que é roda de samba Que é roda de samba Linha lágrima contida Que é roda de samba Que é roda de samba E roda de samba E roda de samba A luz dos seus olhos Que é roda de samba Que é roda de samba E roda de samba E roda de samba É amor Eu te amo Ser na cor Mas não te vejo Onde for É muito duro Enseguro Só o coração sentaria te cantando agora no refrão É te amar Essa é a última música que eu vou cantar agora, viu? Vinte e quatro horas sem cessar Não, 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 não Sinto até saudades de mim Diga que não te ouve É te amar É te querer Vinte e quatro horas sem cessar Muito obrigado, mulher de Xavier Muito obrigado, Roda de Samba Sinto até a saudade de mim Amanhã, amanhã, amanhã Amanhã Criei de quatro horas sem cessar Meu grande amor Não sei sorrir Sinto até a saudade de mim Rode de Samba